E você confere agora com o Cabo Celino as principais ocorrências registradas na região. Dia 10 de julho, policiais militares compareceram a Saboeiro, zona rural de Itabirito, onde foi encontrada uma motocicleta que havia sido furtada no dia anterior. Trata-se de uma moto Honda Bros 150, que foi apreendida e encaminhada para a Delegacia e da Polícia Civil. Para demais providências, às 10h30 da noite do mesmo dia, a Polícia Militar recebeu denúncia de que um indivíduo menor de idade estaria transitando no bairro Novo Horizonte, em Ouro Preto, com uma moto furtada também no dia 9 de julho. Ao perceber a presença da Polícia Militar, que realizava patrulhamento pelo local, o adolescente de 17 anos evadiu. Já a moto Honda CB300R, de cor amarela, foi encontrada e apreendida pela Polícia Militar, sendo encaminhada para o pátio credenciado. A Polícia Militar foi acionada na última sexta-feira, dia 10 de julho, por volta de uma hora da tarde, no bairro Saramenha, em Ouro Preto, onde um menor de idade, de 15 anos, foi apreendido por tráfico de drogas. Segundo outros dois menores, um de 12 e outro de 14 anos, o autor foi o responsável pela compra da maconha no bairro Morro São Sebastião. Os menores foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil, junto aos seus responsáveis legais, para providências de praxe. Já na terça-feira, dia 14 de julho, por volta de meia-noite, o proprietário de um estabelecimento comercial no bairro Vila São José, em Ouro Preto, foi preso pela Polícia Militar por tráfico de drogas. Um indivíduo de 25 anos também foi preso pelo mesmo delito no local, onde a Polícia Militar apreendeu duas porções e um tablete de substância semelhante à maconha. Os autores, presos e o material apreendido, foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Plantão. Na segunda-feira, dia 13 de julho, por volta de 3 horas da tarde, policiais militares foram acionados devido à suspeita de ocorrência de tráfico de drogas em Monsior Horta, distrito de Mariana. A denúncia foi recebida pela Guarda Municipal, lotada no distrito, e segundo a qual um indivíduo estaria transportando drogas em um ônibus que seguia para outro distrito da cidade, Cláudio Manuel. A Polícia Militar, então, obteve êxito em interceptar um ônibus e efetuar a prisão de um rapaz de 19 anos, que, ao perceber a presença policial, dispensou um invólucro com a droga, na tentativa de não ser preso em flagrante. No entanto, policiais militares localizaram o recipiente contendo 11 pedras análogas à craque, além de uma porção de substância semelhante à maconha, na mochila do rapaz. Diante dos fatos, o autor foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil, junto ao material apreendido pela Polícia Militar.